Eu sou um para-raio de problemas Em você, uma tempestade de trovão Mas pra que me proteger desse torolho? Quem tá na chuva é pra se molhar E eu não me sinto só Eu sou a perdição com cordão De pérola de plástico Eu sou uma sereia travesti No meu império aquático Em busca de alguém pra se afogar Na minha cama Eu sei que você tá afim Mas será que aguenta a minha chama? Será que a gente pode voltar Pra quando era tudo tão mais óbvio Minha casa, tua cama, nossa Não me engana Eu sou a Venus em evolução Eu sou o mal dos trópicos Faço feitiços com as minhas mãos E hormônios sintéticos Em busca de alguém pra vir morar Na minha cama Eu sei que você tá afim Mas será que aguenta A minha chama? Eu sou a perdição com cordão De pérola de plástico Eu sou uma sereia travesti Meu império aquático Eu sou a perdição com cordão De pérola de plástico Eu sou a perdição com cordão Eu sou uma sereia travesti Meu império aquático Eu sou a perdição com cordão De pérola de plástico Eu sou uma sereia através de um meu empenho gótico Buscar de alguém pra se afogar na minha cama Buscar de alguém pra me morar na minha cama Buscar de alguém pra me morar na minha cama Quem sereia também ama Eu sou uma perdição com um cordão De pérola de plástico De pérola de plástico Buscar de alguém pra me morar na minha cama Buscar de alguém pra me morar na minha cama Buscar de alguém pra me morar na minha cama